AliExpress gerando etiquetas de devolução gratuitas inválidas, problema sem solução há mais de um ano. Quer saber mais? Fica até o final, aproveita e se inscreve no canal e na descrição estão nossos grupos no WhatsApp, Telegram e nosso bote de descontos que pode ser muito útil durante sua compra no AliExpress. Aliás, está rolando promoção no AliExpress sem os 44%, ainda, link na descrição, mas só compre depois de ver esse vídeo que é importante. Seguinte, já venho há alguns dias vendo comentários de inscritos falando sobre etiquetas de devolução estarem dando inválidas ao levar nos correios. E eu meio que estava esperando acontecer comigo, pra ter uma noção da situação. E não é que aconteceu mesmo? Estou tentando devolver um projetor que mandaram errado pra mim, porque tentaram me passar a perna pra ser mais sincero, né? Que seria lá o P30, me mandaram um projetor fake. Ganhei a disputa, tudo certo, no AliExpress, inclusive tem vídeo no canal onde abordo isso e vou deixar no card aqui. Mas, pra conseguir a liberação do meu reembolso, preciso enviar o produto de volta pra um endereço deles em São Paulo, que provavelmente é uma empresa terceirizada que encaminha esses produtos de devolução pra China de volta. Só que é o seguinte, estou há alguns dias tentando enviar esse projetor com a etiqueta de devolução que me mandaram. Só que, ao chegar nos correios, a atendente me diz que o código é inválido. Voltei pra casa, reclamei com o AliExpress, me pediram pra cancelar a devolução e pediram pra eu abrir de novo essa reclamação. Em seguida, gerou uma nova etiqueta e a mesma também não funcionou. Inclusive, essa é uma das etiquetas, eu só tampei aqui a parte de baixo porque está o meu endereço. Então, fui pesquisar mais a fundo e vi que tem vídeos aqui no YouTube de gente que está passando pelo mesmo problema há mais de um ano, que até desistiram de resolver e aceitaram ficar com o produto, devido a não conseguir solucionar isso. Tinha até um tutorial que achei aqui no YouTube que falava que precisava mandar um e-mail pra essa empresa aqui, que é a BR1 Service, que é a empresa que gera essas etiquetas de devolução. E a mesma diz que faz mais de um ano também que não presta mais serviços ao AliExpress. Então, a dúvida que fica, como que o AliExpress continua gerando etiquetas de uma empresa que não presta mais serviços a ela? Ah, e nos correios aparece esse erro aqui, quando a atendente digita ou escaneia esse código de barras aqui. Inclusive, a atendente já tentou em todos os sistemas que eles têm lá na agência e nenhum foi. Aliás, essa foi outra dica que vi em outros vídeos aqui no YouTube, peça aos atendentes dos correios para tentar em todos os sistemas que eles têm. No meu caso, nenhum foi. Entenda que esse vídeo não é pra trazer uma solução pra esse caso, e sim um alerta para caso precise devolver o produto que comprou. Então, escolha bem o que vai comprar e olhe avaliações de brasileiros no produto pra ver se é aquilo mesmo que vai chegar pra você. Pra não ter que passar por esse transtorno que eu e várias pessoas estamos passando. Vou pegar no pé do AliExpress novamente, inclusive, pra ver se chega a uma solução a esse problema, e trago outro vídeo aqui, caso isso aconteça. Comenta aqui, ó, se passou pelo mesmo problema ou não. Não esquece do like, e agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela, clica um deles, que eu te espero lá. Até mais! Tchau!